Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí, seus pais, beleza? Estamos aqui em ação com esse grande jogo aqui que a gente vai fazer a bagaça acontecer. Já tem um c*** ali que matando a bala. Ainda bem que a bala tem. Não me alcança. Porque se eu me alcançasse, eu estava ferrado. Opa, quase. Taquei a faca no meio do despeito mesmo. Essas caixas, não sai da frente não. Sai, sai da frente. Que c*** de caixa é essa aí? Não sai da frente. Essas c*** não sai da frente. Sai da frente. Ainda bem que eu estou com duas armas sem o ativo para os dois lados. Essas caixas estão me atrapalhando. Estão me atrapalhando. Estão começando a ficar grilado com essas caixas. Não adianta jogar bomba com essa caixa. Também pulei duas. Mas que c*** é esse? Tá doido. Essa foi muito fácil. Vamos para a próxima aqui, né? E certamente eu vou ganhar. Certamente que eu vou ganhar. É claro, né? Porque eu sou fera. Dificilmente eu perder um jogo aqui, né? Mas também essa joga é essa que me faz. Deixa eu pegar aquela... E aí, ali... Eu estou com duas armas aqui. Eu atiro para os dois lados. Fica até mais fácil. E para que eu vou ganhar aquela bomba ali? Tem um... Um apairo lá em cima, lá em cima. Um... 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 Umas porrada nele, né? Ixi, agora é... Bala para tu contra o lado aqui. Tá feio. Se escaparam esses... Esses bonecos. Esses baitolas. Eita, eu vou dar um tiro aqui. Isso aqui foi fácil também. Agora eu vou pegar... Tentar, né? Vou tentar pegar aquele troço lá. Aquela... Mas munição é a arma. Acho que é a arma. Vamos lá. Agora como é que eu faço? Aí... Aí é a arma mesmo. Então, bora-se-bora. Bora-se-bora. Isso aqui também. Ixi, aquela granada. Ela é granada? É bomba? Sei lá. E eu achei que eu fosse pegar ainda ali a bala. Não pegou não. E faca nele. Porque... Chegou perto de mim. Eu não assisto não. Eu odeio essa faca mesmo. Olha! E a faca? Ainda bem que essa caixa ficou no meio aí. Pra me proteger, viu? Porque... O caixa é maldita. Olha, não explode nem sai da frente. Não sai bem nessas caixas. Pô, mas dá raiva, ó. Não, moço. Como é que faz? Rapaz, esse troço não explode, não. Lá vem a granada. Deixa eu ficar aqui de baixo. Aqui, porque... Opa! Oh! Quase! Quase! Quase que pega. E agora é só a granada, né? Os baldes lá, certamente, desistiram. Opa! Tem três aqui. Me acertando aqui. E... Por enquanto eu tô indo bem. Faca! Faca! Olha! Faca! Olha! Faca! Faca! Essas caixas aqui... Vai atrapalhar a gente. Ei! E a perda já tá pronto. A bala deles não me alcança se eu tiver longe, né? Então, isso aí já é uma vantagem pra mim, né? Menos mal. Agora, eu quero a passada... Como é que eu faço a passada aí? Não me atinge, né? Porque tem esses troços aqui no meio. E nem eu consigo atingir ele. Ele tá andando ali à toa. Tá andando como se fosse... Atravessar esses trens. E eu também, né? Nem me atinge. Deixa eu tentar pular lá em cima. Tentar, vamos. Me pula aí. Pulou. Agora, como... Tem que atirar pra baixo. Foi na faca mesmo ali. Esse aqui foi cagado. Não foi o que eu quis, não. Eu tô um pouquinho perto nisso aqui. Porque eu andei treinando antes de gravar, né? Então... Tô um pouquinho fera aí. Mas vamos ver até onde eu vou conseguir. Só vou parar essa gameplay quando eu, certamente, perder. Eita!